E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre posse do governador e do vice-governador, de acordo com o que prevê o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Combinados? Nós estudaremos hoje os artigos de número 15 ao 18. Antes de passarmos para o tema posse do governador e do vice, vamos abordar aqui a respeito do artigo número 15, que fala sobre a instalação da legislatura no âmbito da Assembleia Legislativa. Vejam só. Em seguida, a posse dos membros da mesa diretora, que tratamos nos artigos anteriores, no vídeo anterior, o presidente, de forma solene e em pé, no que será acompanhado pelos presentes, que estão ali na Assembleia, declarará instalada a legislatura. Lembrando que a legislatura, ela é formada pelo período de quatro sessões legislativas. cada sessão legislativa correspondendo a um ano. Aquele período de um ano. Então, nós temos a primeira sessão, a segunda, a terceira e a quarta. Ok? Logo após a posse dos membros, o presidente, então, declara instalada a sessão. O artigo 16, agora, ele fala o seguinte. No início de cada legislatura, então, lá na primeira sessão, fará uma sessão solene para recebimento do compromisso do governador e do vice-governador que foram eleitos. Então, qual é a modalidade de sessão para compromisso do governador e do vice? Sessão solene. Tá? Então, veja. No recebimento da mensagem governamental de que trata o artigo 88, inciso 8º da Constituição do Estado, se constar a vinda do senhor governador do Estado, o presidente da Assembleia nomeará uma comissão interpartidária composta de líderes para recebê-lo à entrada do edifício, introduzindo no recinto da sessão, onde vai tomar assento à direita do presidente da mesa diretora, procedendo a seguir a leitura da seguinte mensagem. Concluída a leitura da mensagem, o presidente dirá. A Assembleia Legislativa agradece o comparecimento do senhor governador do Estado e fica inteirada de sua mensagem, que tomará na devida consideração. Então, essa mensagem é lida, então, pelo presidente da mesa diretora da Assembleia. Ok? Em seguida, o governador retirar-se-á do plenário, acompanhado da comissão, dessa comissão interpartidária, que foi criada especificamente para recebimento desse governador. Não comparecendo o governador, o seu emissário será recebido e introduzido em plenário por uma comissão de dois deputados e o presidente dirá, após receber a mensagem. A mensagem do senhor governador será tomada pela Assembleia na devida consideração. Então, veja que agora nós estamos, esse governador está sendo representado pelo seu emissário. O emissário, após a entrega da mensagem, retirar-se-á em seguida com as mesmas formalidades da recepção. Não é porque é o emissário que as formalidades serão deixadas de lado. Ato contínuo, o primeiro secretário, então, lerá a mensagem após o que o presidente dirá. A Assembleia Legislativa fica inteirada, ou seja, fica ciente da mensagem que foi colocada pelo emissário. As bancadas partidárias deverão indicar à mesa, no início de cada sessão legislativa, os líderes. E os líderes indicam os vice-líderes de suas respectivas bancadas, que serão aqueles que vão representar a bancada partidária nos trabalhos da Assembleia Legislativa. Tá bom? Estes, então, foram os artigos de número 15 ao 18. Se ficou dúvida, mande para o meu e-mail cursosbrunoliveira.gmail.com e não se esqueça de me seguir no Instagram, arroba professorbrunoeleitoral. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o professorbrunoeleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba professorbrunoeleitoral. E no Facebook, www.facebook.com.br cursosbrunoliveira. Um grande abraço e até mais. E no Facebook, www.facebook.com.br